Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu já tô começando agora de manhã cedo. Eu acabei de acordar. Vou tomar café da manhã agora. E eu já preparei o meu café da manhã. Ovinhos, mexido, todo temperadinho, que eu gosto dele bem temperadinho. Até pimenta do reino eu coloco. E aí eu coloquei dois. Dois não, na verdade foi um pão. Só que eu cortei ele ao meio e coloquei na chapa pra ele ficar bem crocantezinho, sabe? Bem quentinho. Eu adoro. E aí um cafezinho com leite pra acompanhar. E esse vai ser o café da manhã de hoje. E daqui a pouco eu vou me arrumar pra ir treinar. Então, gente. Tomei meu café da manhã. Em seguida eu lavei os dentes. Que eu aprendi isso agora pronto. E é a forma correta, né? Lavar os dentes depois que tomo o café da manhã. E aí eu lavei o rosto com esse gel de limpeza facial. Dessa marca aqui, ó. Que vocês vão encontrar em farmácias, tá? Ele é maravilhoso pra quem tem pele muito oleosa. Super indico pra vocês. Ele tem ácido salicílico, que é mara. Faz uma limpeza profunda na pele. Vou escolher agora o meu lookinho de treinar hoje. Eu quero treinar de calça. Porque a minha perna não tá muito legal. Tenho que passar descolorante hoje, inclusive. Vou fazer comprinhas no mercadinho. Quando eu sair da academia, vou aproveitar pra comprar o descolorante pra eu passar a tarde. Então, gente. Eu vou com essa calça aqui. Acho que eu vou com ela. Essa verdinha. Tô afim de usar uma cor hoje bem legal. E vou pegar um top. Vou pegar o verdinho da Lupo também. Que aí eu faço o conjuntinho. Fica lindo. Ó. Acho linda essa cor. E olha os detalhes desse look. Ai, gente. É muito perfeito. Veste divinamente bem. Inclusive, eu mostrei em um dos últimos vídeos aqui do canal pra vocês. Esse look completo no corpo. Ficou muito lindo. Foi um dos últimos vídeos de comprinhas. Que eu mostrei pra vocês as comprinhas dos lookinhos novos que eu tinha comprado. Ai, gente. Essa calça foi assim. Amou à primeira vista. Ela tem pina bumbum. Eu amo esse tipo de peça. Que realça o bumbum. E eu nem sabia que na Lupo tinha, viu? E aí eu encontrei. Ela tem um tecidinho assim, canelado. Perfeita. Perfeita. Então, meus amores. Coloquei o lookinho já. Daqui a pouco eu mostro pra vocês no corpo. Agora eu vou passar a protetor solar e fazer uma makezinha básica. Bem basiquinha. Só pra dizer que não tô sem nada. Porque quando eu sair do treino, eu vou fazer comprinhas. E aí eu não quero ir com a cara de arrasada. Só que antes de passar o protetor solar, eu vou limpar meu rosto com essa água micelar aqui da Niveal. Porque ontem à noite eu fiz uma make. E eu acho que ainda tem máscara de cílios aqui. Então, eu vou tirar essa máscara. Que me dá agonia quando fica aquela coisa, ó. Tipo borrachuda. Vou passar esse protetor solar aqui. Que agora é meu vício, gente. Esse protetor solar. Na Civil. Porque ele dá uma clareada na pele. Ele não é o tipo de protetor que eu gosto. Porque ele é oleoso. Mas ele vem cuidando muito bem da minha pele. E eu estou nessa fase de clarear as manchinhas. E ele ajuda bastante. E aí eu vou passar bastante protetor solar. Porque minha pele tá bem sensível esses dias. Inclusive, ela tá até escamando. Porque eu aumentei a dose do Suave Seed. E aí a pele já começou a escamar. Mas faz parte do processo. E aí eu vou espalhar aqui esse protetor solar. Gente, eu tava pensando aqui. Eu vou gravar um vlog pra vocês. Eu vou tentar deixar um vlog bem longo. Que vocês gostam bastante. E aí... Eu tava pensando seriamente. Não gravar meu treino hoje. Porque já tem aqui no canal meu treino. Ainda segue o mesmo. Porque é tão complicado. Sério, gente. Quem é focado na academia mesmo. Sabe que não é legal levar celular. Ainda mais pra ficar se filmando. Ah, mas uma vezinha ou outra. Pra gravar vídeo pro canal. Pois é, essa vezinha ou outra aí. Que eu levo. Meu treino é uma negação. Porque eu fico preocupada. Se tá pegando um ângulo legal do vídeo. Se saiu uma iluminação boa. Aí nessa. O meu treino não rende nada. Minha mãe. E o pessoal da academia. O rapaz que ajuda. Fica até zombando de mim. E aí, essa aí. Que treina desse jeito. Aí eu fico doidinha. Fica com a consciência pesada. Então, pensando bem. Não vou levar celular hoje. Pra gravar meu treino, tá? Tem vários vídeos aqui no canal. Do meu treino. Vou ficar devendo essa. Porque hoje eu quero fazer aquele treinão maravilhoso. Render bastante. Agora que eu espalhei o protetor solar no rosto inteiro. Eu vou passar um corretivo, né, querida? Aqui na área da olheira. E meu corretivo já está acabando. E eu vou ter que trocar. Todas as minhas bases de corretivo. Porque tá tudo escuro. Tá tudo amarelo. Porque eu não fiz mais bronze, gente. Aí eu tô rosa. Eu não tô nem branca não. Eu tô é rosa. Olha aí o tom do corretivo. Pro tom da minha pele. O bom é que esse corretivo, assim, amarelado, ele cobre a olheira perfeitamente. Bia, né? Agora eu vou espalhar aqui. Eu amo usar corretivo no dia a dia. Eu quase nem uso base, só o corretivo. Ó. Olha a diferença que faz, minhas unhas. Aqui do outro lado. Eu só espalho aqui mesmo. Não vou nem passar no restante do rosto, não. Só um pouquinho aqui no nariz. Corretivo. Espalhado. Agora eu vou passar o pó. Eu não gosto desses peneirinhos aqui, vendo esses pós. Eu gosto de pegar logo assim, ó, no talo, que vem logo muito, muito pó pra selar essa pele, porque eu não quero ficar derretendo na academia. Aí eu selo bastante pó aqui, é onde eu passei o corretivo. E agora, um blushzinho pra dar vida à minha pele. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, tacando a chinelada de blush na cara. Gente, mas eu amo blush. Eu adoro. Fica com o ristinho assim, né? Saúde. Aí o povo, ah, isso aí, tu faz maquiagem pra ir pra academia. Eu faço, querida. Eu vou até de delineado. E se ele se postir, se eu quiser. Oxe. Se viu. A gente tem que usar o que a gente gosta, que a gente se sente bem. E aí, na boca, um hidratante labial da Nivea. Esse aqui é o de Amora. Ele deixa uma cor linda na boca. Tem um gostinho muito bom. Minha mãe manda mensagem. Deve ser minha perreana. Ó, gente. E é isso. Essa é a makezinha básica pra ir pra academia. E pra ir fazer comprinhas na rua depois. E é isso. Agora eu vou mostrar o look pra vocês. Estou pronta, amores. Olha só o lookinho dela. Gente, essa calça, ela é simplesmente perfeita. Nossa Senhora. Olha a modelagem dela. E o legal é que ela não marca muito aqui na frente, viu? Eu acho linda essa cor. Linda demais. Ó. O top também não tem bojo. E não fica marcando. E atrás, gente. Ela é ainda mais perfeita. Com esse detalhe. Pina bumbum. Que Nossa Senhora. Dá uma realçada. Pense. E aí eu coloquei o tênis da Shein. Lindo demais. Super confortável. Vou passar agora esse desodorante. Da Rexona. E eu vou passar esse perfume aqui. Que eu queria serosa use, meninas. Esse perfumezinho aqui da We Pink. Ele é maravilhoso. Tem um cheiro muito bom. E ele vai durar tanto. Porque só duas borrifadinhas. Borrifadinhas. É o suficiente, gente. Pra ficar cheirosa. Demais. Então, eu acho que ele vai durar muito, viu? Olha, eu já uso ele. Já tem uns meses. E eu uso bastante. E ó. Tá cheio ainda. Então, gente. Agora que eu tô pronta. Eu vou tomar minha creatina. Tomo essa quantidade aqui. Coloco a água. Coloco a água. Água bem geladinha. E boto pra dentro. Essa creatina aqui, ela é simplesmente maravilhosa, gente. Dá muita disposição e força. O treino rende muito mais. Cheguei, meus amores. Treino finalizado. E saindo da academia, eu fui dar uma volta nas lojas aqui da minha cidade com a minha mãe. Em busca de um presente de aniversário pro meu irmão. Porque é aniversário dele. E eu não sabia o que dar de presente pra ele. Porque ele tem tudo já. E aí, eu lembrei. Que tem um perfume na Al Boticário que ele ama. É o favorito dele. E ele gasta. Ele usa muito perfume. Então, eu passei nessa loja de perfumaria. Que é aqui da minha cidade. Que, inclusive, é uma que eu gosto de comprar. E aí, eu comprei o Malbec. Tradicional pra ele. Porque ele adora esse perfume. Eu acho que vai ser um ótimo presente. Ó. Tá aqui dentro. Não tem como eu tirar pra mostrar pra vocês. Que tá tudo tão embaladinho. Mas aí... É isso. E aí, eu comprei também uma máscara de cílios. Que a minha tá acabando. Eu peguei essa aqui da Avon, da linha Corla Trend. Tá lacradinha. Ela é muito boa. Amo de paixão. E aí, também passei no mercadinho. Comprei algumas cositas que eu tava precisando. Vou tirar aqui de dentro pra mostrar pra vocês. E olha só, gente. As comprinhas que eu fiz no mercado. Comprei sabonete em barra. Da Adove, original. Eu acho tão maravilhoso esse sabonete. Que ele deixa a gente com a pele tão macia. Tão cheirosa. Hidratada. Amo, amo, amo. E aí, eu também comprei o sabão pra lavar minhas roupas. Porque sou eu que lavo minhas roupas, tá, queridas? Eu que lavo. Eu sou de muita roupa. Ave Maria. Aqui em casa, eu lavo as minhas. Minha mãe lava as dela. E a do meu pai. E aí, eu comprei esse Tixam e pegue. Ele tem um cheirinho muito bom, muito bom. Deixar as roupas com um cheirinho maravilhoso. E aí, eu também comprei a minha cera. Depilatória. Eu comprei essa marca aqui, diferente da que eu costumo usar. Geralmente, eu uso a da Peli Peli. E aí, eu comprei essa da Depil Mais pra testar. Essa aqui é a de maracujá. Foi R$8,90. E aí, também comprei água oxigenada. Dessa marca aqui, que eu nunca tinha comprado antes. Pra testar também. E o pozinho descolorante, peguei o da Yamaha mesmo. Que é o que eu tenho o costume de usar. Vou passar o descolorante, que minhas pernas estão precisando. Eu tô assim, um lobisomem. E aí, gente. As comprinhas no mercado, deu R$38,00 tudo. A máscara foi R$14,00. E o perfume do meu irmão, o Malbec tradicional aqui na minha cidade, tava de R$160,00. A vista. Foi esse o valor que eu paguei no perfume. Então, agora que eu já mostrei as comprinhas pra vocês, eu vou fazer a misturinha do pó descolorante com a água oxigenada pra levar pro banho. Vou ter que passar meu descolorante hoje, porque eu estou precisada. E amanhã eu quero ir treinar de short, minha gente. Então, eu só vou de short se eu passar descolorante. Aí, eu vou fazer a misturinha dessa água oxigenada que eu comprei hoje, com esse pó da Yamaha. Vou colocar todo o pacotinho do pó descolorante. Vou passar no corpo inteiro, pernas, braços. Agora, vou colocar todo o vidrinho de água oxigenada. Uma coisa que eu percebi, porque eu nunca tinha usado essa aqui, né? Ela é bem líquida. Bem líquida, ó. Eu gostei da textura dessa água oxigenada, viu? Ela é mais líquida. Quero só ver se não vai pinicar ainda mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu posso passar óleo incomporal, posso passar o diabo a 4. Eu já testei de tudo. Pinica sempre, gente. Eu já me acostumei, já. Faço toda semana, né? Então, pra mim, tanto faz. Se pinica, se não pinica. Eu vou aguentar de qualquer forma. Mas olha só como ela é líquida, essa água oxigenada. Vocês estão vendo? Muito líquida. Pronto a misturinha. Descolorante. Ok. Agora eu vou passar ele no corpo inteiro no banheiro e depois eu vou tomar banho. Tô levando esse sabonete aqui que eu comprei hoje pra tomar banho de corpo. E esse aqui pra lavar o rosto. Então é isso, gente. Eu vou lá tomar um banho rapidão e volto daqui a pouco. Tcharam! Prontinho, gente. Tomei banho. E agora estou aqui escolhendo o lookinho pra ficar em casa de boas. Como é que tá muito calor, tem que ser lookinho assim, fresquinho. Um shortinho jeans, um cropped. E é isso. E aí eu peguei esse shortinho. Gente, ele é um conforto. Vocês não tem noção. Eu comprei ele na Renner. Ele é muito confortável. Apesar de ser um jeans, ele é um jeans leve que estica. Muito confortável. Eu gosto muito dele. Eu tenho até pena de usar ele em casa. Mas eu tava querendo ficar assim com o lookinho mais despojado. E é isso. E vou passar o protetor solar no rosto. Apesar de que eu não vou sair de casa, mas é bom passar porque eu tô fazendo o uso do Suave Seed. Então qualquer luz já pode prejudicar a minha pele. Então é sempre bom estar com o protetor solar. Eu vou passar o mesmo que eu passei hoje de manhã. Limpando o olho aqui com água micelar. Tirando a máscara de cílios e o corretivo que também às vezes acumula aqui no olho. E eu gosto de deixar limpinho. Que pode até prejudicar, né gente? Eu não posso triscar no meu rosto que ele já fica vermelho. E agora, ó, passei água micelar e agora eu vou passar o protetor solar também. Tô fazendo tudo isso com a mão só, só pra não ter que pegar o tripé. Tenho preguiça de ficar apoiando o celular nas coisas. Eu prefiro segurar e gravar. Eu tomei banho, gente. Eu não lavei o cabelo. Ele tá pura óleo aqui, ó. Pura óleo. Eu vou deixar hoje sem lavar. Pelo menos um dia, né gente? O cabelo precisa desse óleo natural. Agora. Eita, diacho. Agora. Desculpa, gente. O meu espio é assim, minha gente. É no grito. Minha mãe fica pé da vida. Eu vou passar o hidratante agora no corpo, né? Porque eu estou toda ressecada por conta do descolorante. Eu vou passar esse aqui com dor no coração. Porque ele é meu cheirinho favorito. Ele é caro e é pra ocasiões especiais. Mas hoje eu estou me sentindo muito especial. Porque eu passei descolorante. E a autoestima vai lá pra cima. Então hoje eu mereço passar o meu Elisier. Minhas unhas em casa. Olha essa embalagem que coisa mais perfeita. Gente, é maravilhoso isso daqui. O cheiro desse hidratante é tudo de bom na minha vida. Ó, gente. Meus pelinhos. Tá tudo loirinho. Ai, eu amo essa sensação. Agora eu vou passar o hidratante. Eu estou cheia de marca de pernilongo, minhas gentes. Cheia. Ai, que maravilha. Olha. Olha a sensação. Que maravilhosa. Tudo bem loirinho. Meu braço também, ó. Os pelinhos. Tudo bem loirinho. Do jeito que eu amo. E a água oxigenada, gente, eu amei. Agiu super rápido. Pinicou pouco. Porque eu já estou acostumada, né? Também. Gente, olha só. Chegou umas comprinhas da Shein. E eu vou deixar pra mostrar melhor no vlog de amanhã pra vocês, tá? Inclusive, o top até usei ontem. Usei, migas. Porque eu não aguento ver roupa nova, não. Mas depois eu mostro pra vocês, tá? E aí eu comprei essa choker. Esse negócio aqui pra selfie. Que eu não sei nem dizer como é o nome disso. Que eu vou abrir e mostrar pra vocês depois. E aí eu comprei essas luzes. Que é pra colocar dentro do roupeiro. Sem nem se presta. Tenho que comprar pilha pra esse aqui. Aí amanhã eu mostro pra vocês. Tá? No vlog de amanhã direitinho. Em mais detalhes. Mas eu tava muito curiosa. Por essas luminárias aqui. Luminárias. Sei lá como é que fala. E aí... Eu queria pra colocar dentro do roupeiro. Que eu acho tão bonito. Quero só ver. Se presta. Gente, olha só. Eu almocei. E fiz a unha. Pra ficar despreocupada. E o restante do dia. A unha secando direitinho. Pra quando eu for dormir. Não correr o risco de ficar marcada a unha. E aí eu pintei da mesma cor. Só mesmo pra deixar bonitinha. Porque eu não gosto de andar com a unha desbotada. Não gosto, gente. De jeito nenhum. Então eu fui e pintei. Deixei bonitinha. Eu achei lindo esse esmalte. Tô viciada nele. Só falta tirar uns borradinhos. Aqui na lateral da unha. Mas ficou lindo. E aí, gente. Eu pintei com esse esmalte aqui, ó. Davut. Céu azul. É linda essa cor. E esse esmalte tem... Uma durabilidade muito boa também. Gostei. E é isso, gente. Agora encerro o vídeo aqui com vocês. Porque eu quero muito editar esse vídeo agora na parte da tarde. Soltar pra vocês até a noite. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.